Essa é pra você, irmão Em Rio, quem é que chá? Eu sou o terror no tatame, eu treino todas as manhãs Eu sou o Willian Poeiro e essa é minha história É minha mãe, meu exemplo de luta na trajetória A fortaleza do nego que quer vitória Na pista, vitorioso no ringue, pois já nascia esportista É nóis no rap, no som, o dom da luta, rapá M-M-O, M-M-O Ganhar din din lutador, ter uma vida é melhor Quebrar no boxe, no rolling field, estilo popô Nego tipo samurai, dedicação no Muay Thai Junte soco na cara, mata leão quando cai Depois é tudo na paz, rapaz, a guerra é no ringue Mas se quiser apostar, aposte no Kong King Nego preto, balboa, o minotauro do gueto não tá no ringue A toa, levanta a mão pra esse preto Nego preto, balboa, o dinossauro do gueto não tá no ringue A toa, levanta a mão pra esse preto O meu guerreiro tá no puro, suco aniquila O adversário com o ataque do Cudela Riva O meu guerreiro tá no ringue curando as feridas O meu guerreiro quer vitória ser alguém na viva O meu guerreiro torna o puro, suco, aniquila O adversário com um ataque do cão dela viva O meu guerreiro tá no rio e curando as feridas O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida Plenamento, bom aluno, rua, disciplina crua Tem talento, truta, luta, representa nossas ruas Quebra tudo, nega, arrasa, representa nossa rapa Quebra tudo, nega, arrasa, representa nossa rapa O esporte usando seu dom, superando no octagon O tatame ligeiro no chão, praticando pra ser campeão Sofrer do samurai, homem bom, corredor, guerreiro na missão Tá no rio pra ser campeão, tá no sangue, tá no coração O meu guerreiro tá no puro, suco, aniquila O adversário com um ataque do cão dela viva O meu guerreiro tá no rio e curando as feridas O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida O meu guerreiro tá no puro, suco, aniquila O adversário com um ataque do cão dela viva O meu guerreiro tá no rio e curando as feridas O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida Tô preparado pra lutar, pratiquei, me dediquei Eu tô no ringue pra ganhar o adversário Eu treino pra não cautear, finalizo o aniquilo Eu tenho instinto pra lutar, tô concentrado Tô preparado pra lutar, pratiquei, me dediquei Eu tô no ringue pra ganhar o adversário Eu treino pra não cautear, finalizo o aniquilo Eu tenho instinto pra lutar, subluxo, vale tudo É meu sonho, então respeita, me dedico Acredito, meu sonho não é brincadeira Eu sou o preto, eu tô com a rapa, eu sou a praga, eu sou o fogo Meu castelo vem na raça, eu tô lutando, eu tô no jogo Eu sou a rua, lutatame, eu sou o gueto, lutatame A minha vida é lutatame, eu sou um monstro, lutatame Essa é por você, essa é por você, essa é por você, essa é por você Faixa azul, muita treta, tá na luta pela preta Com kimono, sem kimono, faixa azul, é a preta Então treina, se dedica, bota a cara, acredita Vai pro treino todo dia, representa a academia Salto firme, tomo rocha, chute firme na resposta Good bye, muay thai, é vitória, gás de sobra Kung King se esforça, forte firme como rocha Quando vai, samurai, puro suco, quer vitória O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila O adversário com o ataque, duplo pela riva O meu guerreiro tá no ring, curando as feridas O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida O meu guerreiro tá no puro suco, aniquila O adversário com o ataque, duplo pela riva O meu guerreiro tá no ring, curando as feridas O meu guerreiro quer vitória, ser alguém na vida